Estamos de volta e esse bloco é dedicado para as mulheres. Neste domingo aconteceu mais uma edição do Tropa das Mulheres de Elite lá no Marco dos Corais. Mais de 100 mulheres mostrando muita força e resistência. A cor da roupa delas é preta. O símbolo? Uma caveira com asas. Mas não se assustem, porque elas celebram a vida com aquela vibração lá em cima. A caveira, ela simboliza a mulher sem credo, sem raça, sem religião, como a gente verdadeiramente é por dentro. E as asas e a liberdade da mulher. Em pleno século XXI tem muitas amarras aí do nosso patriarcado que ainda prende essa mulherada e que ela está começando a se libertar de muita coisa. É da cozinha, é do marido, é da família e que hoje ela está se priorizando, vindo no primeiro horário da manhã se cuidar. A Tropa das Mulheres de Elite, que esteve na sua 18ª edição, reuniu mais de 100 mulheres que estiveram na sintonia do combate, de uma luta que já vem de muito tempo. Exatamente, a gente já vem combatendo toda essa estrutura que o patriarcado colocou contra a gente, né? Que a gente não pode votar, que a gente não pode ter os nossos desejos, que a gente não pode praticar esporte quando a gente bem querer ou até mesmo uma roupa que a gente queira colocar. Então hoje a gente está vencendo todo dia uma vitória. O braço direito dessa turma só poderia ser o esporte para transformar a vida delas. O esporte é o nosso braço direito, é o nosso carro-chefe, porque também logo após toda essa estrutura física, a gente também tem quando a gente está lá no WhatsApp atendendo a mulherada, porque a gente tem o suporte psicológico, tem a nutrição, tudo isso a gente dá esse suporte para elas. Muitas delas estiveram lá pela primeira vez e já chegaram sentindo o que é ser uma integrante dessa tropa. Vindo de Pontal de Cururipe, Karina de Fátima esteve presente com toda a energia positiva. Ela que já foi obesa, contou para a gente um pouco de sua história. Hoje eu vim conhecer essa galera maravilhosa. Eu estou muito feliz por ter encontrado tantas das mulheres, ter saído de dentro de casa e esquecido os problemas e vim aqui só para conhecer. Obrigado, estou muito feliz, meu Deus, é a primeira vez que eu vim participar, primeira vez que eu estou sendo reconhecida na entrevista. Então é uma coisa maravilhosa. Venha conhecer minha gente, venha participar, que é um evento maravilhoso. Mulheres de elite, 100%. A palavra de ordem por aqui é acolhimento. Acolher as mulheres em relação a tudo. Então assim, se tem algum problema, se tem... Muitas mulheres aqui passam por dificuldades e se sentem à vontade para conversar com a tropa, porque a tropa não é só isso aqui, vai além. E que essa mensagem de fortalecimento, de ocupação de todos os espaços, esteja cada dia mais presente, engrandecendo esse movimento em prol das mulheres. O grande sucesso da tropa é... já foi falado o acolhimento, né, de trazer. E ver também a emoção, porque cada mulher que nós temos aqui é totalmente diferente uma das outras. Cada um tem os seus problemas, cada um às vezes chega muito cabisbaixa. Então a gente tem... Esteja cada dia mais presente, engrandecendo esse movimento em prol das mulheres. O grande sucesso da tropa é... já foi falado o acolhimento, né, de trazer. E ver também a emoção, porque cada mulher que nós temos aqui é totalmente diferente uma das outras. Cada um tem os seus problemas, cada um às vezes chega muito cabisbaixa. Então a gente tem... Esteja cada dia mais presente, engrandecendo esse movimento em prol das mulheres. O grande sucesso da tropa é... já foi falado o acolhimento, né, de trazer. Quando no assunto fossem resistência feminina, nossa equipe foi lá no corredor Vera Arruda acompanhar a edição do Medida Preventiva, que tem como objetivo ajudar mulheres que sofreram violência doméstica, ensinando-as a ter independência financeira e aulas de defesa pessoal. Confira! Aula de defesa pessoal para mulheres, empreendedorismo feminino, música com a banda da Guarda Municipal de Maceió. E o melhor, a valorização da mulher. Este é o evento Medida Preventiva. Olá, Gabriela Canuto. Estamos aqui no corredor Vera Arruda para mais uma edição do evento Medida Preventiva, que pela primeira vez está acontecendo no espaço aberto. E a Raiza Lopes, que é a organizadora do evento, está trazendo muitas novidades nesta edição. Então, conta pra gente o que é que está rolando, quem é que está por aqui, empreendedoras, vai ter também um instrutor de defesa pessoal, né, mostrando para as mulheres como elas já vêm se defender em determinadas situações. Exatamente. A gente hoje está com a aula de defesa pessoal para explicar para as mulheres como elas se defenderem em situação de vulnerabilidade, que é uma coisa que está acontecendo muito, né, as técnicas de escape. E também a feira de empreendedoras, onde mulheres que passaram por agressão, hoje não estão mais dependendo financeira do seu agressor, estão empreendendo aqui nessa feira, que pela primeira vez está sendo uma feira aberta ao público. As empreendedoras que estão participando do evento Medida Preventiva, infelizmente foram, em sua maioria, vítimas de violência doméstica. Mas no evento, elas demonstram superação após as adversidades e buscam vencer através de negócios que escolheram empreender, como é o caso da Patrícia da Silva, que viu no segmento escolhido a oportunidade de ter sua própria renda. Na época eu não tinha o apoio de ninguém, então eu ainda fiquei 17 anos com a pessoa, totalmente tóxico, né, mas aí eu fiquei porque eu não tinha o apoio. Hoje, conhecendo o projeto, foi que eu decidi abraçar a causa, pelo que eu já havia passado, né, então aí foi quando eu comecei a querer minha independência. Aí comecei a vender, 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 e joias. Hoje eu estou com diamante lingerie, sou esteticista, mas tento juntar, né, tanto com diamantes como sex shop. A aula de defesa pessoal foi um dos destaques do evento. O instrutor fala da importância das mulheres aprenderem a se defender para não serem vítimas de violência em casa e nas ruas. Muito importante, vamos mostrar técnicas aqui, que não vai precisar muito usar força, mas sim a técnica, né, usa a técnica, não precisa muito de força, então ela vai aprender a se livrar desse cidadão que está violentando essa mulher. Então a gente vai mostrar as técnicas, bem técnicas mesmo, mostrando sem usar muita força. Raiza Lopes, parabéns por manter esse projeto tão importante e vivo. Conte com o nosso apoio. E não saia daí, no próximo bloco teremos Copa Esporte Campeão de Basquete e Campeonato de Wheeling e Ground Bike. Não saia daí! Copa Esporte Campeão.